Olá! Hoje vou te falar sobre os pentes Speedcom da Wall. É um pente que serve para fazer nivelação, é sim, serve para, por exemplo, pegares na tua máquina e fazeres este movimento que ocupa toda a lâmina da máquina. Isto serve para tirar grandes volumes de cabelo e como vou exemplificar, aqui no Bob, anda aqui está, serve, pegas aqui no pente e consegues abranger aqui esta área toda e vais tirando grandes densidades de cabelo a fim de tornares o teu corte mais eficiente e demorares muito menos tempo. Serve também para fazeres aquele corte militar quadrado que se chama o Flat Top e que fica assim espetadinho e depois é só nivelar e com a máquina vais por cima e vais endireitando até ficar a dar aquele efeito quadradinho. Tem para, por exemplo, tirar o excesso de pelos na barba para nivelares a barba dos teus clientes é só passar o pentezinho aqui e vai tirando os polinhos que estão a mais e depois também pode servir como régua de guia, por exemplo, para nivelares aqui nas laterais dos teus clientes, com a máquina de contornos, é só marcar. É um pente que tem inúmeras funcionalidades. Está disponível em duas cores, branco ou preto conforme preferires e são pentes com acabamento e qualidade wall indispensáveis para teres no teu salão. Já disponível em Barbashoportugal.pt